Vamos adorar ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia! 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 Deus provém do mundo, Deus sacrifício, Deus provém do Espírito. Deus provém do mundo, Deus sacrifício, Deus provém do Espírito. Deus provém do mundo, eu me entrego por Deus. Deus provém do Espírito. 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 Precide, até transportar, derrama a Tua glória, derrama a Tua glória. Precide, até transportar, derrama a Tua glória, derrama a Tua glória. Precide, até transportar, derrama a Tua glória, derrama a Tua glória. Precide, até transportar, derrama a Tua glória. Precide, até transportar, derrama a Tua glória, derrama a Tua glória. Precide, até transportar, derrama a Tua glória. Aleluia, só Só quem está cheio da presença de Deus Rebante as suas mãos para o céu Ensina o nosso coração, Senhor Aleluia, aleluia Eu tenho certeza que o Senhor te quer pra te encer Eu tenho certeza que o Senhor te quer pra te encer Essa solidão é segunda vez E que Ele quer a alma proibida Eu tenho certeza que o Senhor te quer, nesta noite Ele me vasca com mais o quadro yeah Ensina o nosso secretário Aleluia Ensina o nosso amor Ensina o nosso coração. Ensina o nosso amor Ensina o nosso coração. Ensina o nosso coração. É exercina o nosso coração. Ei, simbídeu Deus tem coisa grande pra tua vida nessa noite Deus tem algo diferente pra tua vida nessa noite Ele quer te encher até você transbordar Ele não quer te encher simplesmente Pra você ficar cheio Mas Ele quer transbordar você Pra que você venha contagiando outras pessoas Pra que você venha encher outras pessoas Com a presença do Espírito Santo de Deus Põe a mão no nome dessa pessoa que está do seu lado Põe a mão no nome dessa pessoa que está do seu lado E fale irmão Não fique com a boca fechada Não fique com a boca fechada Adore, 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 adore Entra tudo aqui a tua casa está pronta Estamos esperando pra te encontrar Brilha com tua glória, desenvolva com teu fogo Vem e toma o teu lugar Nós invocamos, acende a chama E venha o teu reino Nós invocamos, acende a chama E venha o teu reino Nós invocamos, acende a chama E venha o teu reino Osana, osana O noivo vem Osana, osana O noivo vem O noivo vem Entra tudo aqui a casa está pronta Estamos esperando pra te encontrar Brilha com tua glória, desenvolva com teu fogo Vem e toma o teu lugar Nós invocamos, acende a chama E venha o teu reino Nós invocamos, acende a chama E venha o teu reino Nós invocamos, acende a chama E venha o teu reino Osana, osana O noivo vem 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 Cantaremos Nós invocamos A cem de ação Vai me derrair O teu reino Nós nos enteemos E tudo entendemos Pra sempre Cantaremos Oh, Santa Oh, Santa Diga Eu quero ouvir você de Gozana 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 O noivo Você consegue fazer mais forte E mais bonito pro Senhor Gozana Significa imploramos Oh, Santa Inclare, implare A palavra do Senhor Inclare, implare O meu amor O meu amor O meu amor Osana 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 O noivo Vem O noivo Vem Osana O santa, o santa, o noivo vem, o noivo vem. Acorda o senhor!